E não vamos esperar mais. Vamos então conhecer quem são os laureados desta primeira edição da Gala Mosef. E para entregar o primeiro prémio, é com muita honra que convido ao palco, membro da Comissão de Honra do Mosef, Dr. Mário Machungo. Dr. Machungo, eu peço que se junte a mim aqui no púlpito. Tenho aqui um envelope. Não sabemos o que é que está lá dentro. E o envelope está aqui, se quiser aproximar-se. Está nas suas mãos. O resultado, o primeiro resultado desta noite. O laureado é o Parque Nacional da Grão Gosa. Parque Nacional da Grão Gosa. São 6 mil hectares de paraíso selvagem. O Parque Nacional da Grão Gosa é uma das áreas mais ricas em biodiversidade de todo o mundo. Neste santuário, viviam elefantes, leões, hipopótamos, zebras, búfalos e boicavalos. Além de muitas outras espécies. Mas vários anos de conflito armado e caça furtiva dizimaram a população animal. O projeto de recuperação do parque só foi possível num contexto de paz. O foco da sua ação está no envolvimento das comunidades locais, na recuperação e proteção do seu ecossistema. O plano de restauração da fauna e da flora cresce paralelamente à melhoria das condições socioeconómicas das populações. A ação junto das comunidades passa pela implementação de programas pedagógicos sobre conservação da natureza em aldeias, escolas e centros de saúde. O apoio a estas comunidades passa também pelo desenvolvimento de programas para assistência médica. Hoje, homens, mulheres e crianças entregam-se de corpo e alma à proteção de um tesouro com mais de 4 mil metros quadrados. Hoje, passados 20 anos, vivem aqui a salvo mais de 70 mil animais de várias espécies protegidas. Mas, o Parque Nacional da Gorongosa tornou-se uma reserva da beleza mais única que existe. Um legado que deixamos com orgulho às próximas gerações. Para receber o prémio das mãos do Dr. Mário Machung, gostaria de chamar ao palco o administrador do Parque Nacional da Gorongosa, Dr. Mateus Mutemba. Eu penso que está aqui, entre nós, o Dr. Mutemba, que já foi também orador numa das nossas conferências. É um prazer vê-lo aqui hoje de novo. O Dr. Mário Machung vai então entregar o prémio ao nosso laureado, que depois irá proferir algumas palavras. O Dr. Mário Machung, muito obrigada pela sua ajuda do Dr. Mateus Mutemba. Muitos parabéns. Boa noite. Estamos bastante emocionados ao receber este prémio. Mas gostávamos, sobretudo, de dizer que é um prémio que os trabalhadores do Parque Nacional da Gorongosa querem partilhar com o Moçambique e com os moçambicanos. Porque resulta da decisão que os moçambicanos tomaram de como gerir o Parque Nacional da Gorongosa nos moldes em que a gestão tem lugar hoje, na forma de uma parceria público-privada com o envolvimento de entidades nacionais e estrangeiras, mas principalmente com o enfoque não só na proteção da biodiversidade, como também na promoção do desenvolvimento humano. queremos, pois, em nome de todos os trabalhadores do Parque, dizer que este prémio honra a todas estas entidades, às comunidades vizinhas do Parque, às administrações distritais, ao governo da província de Sofala e a todos aqueles parceiros do setor privado e público, nacionais e estrangeiros, que se juntaram à causa da restauração do Parque Nacional da Gorongosa. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Macri. E também para mais, mais uma vez.